O que é que um pai pode fazer, pro nenê naná? O que é que um pai pode fazer, no meio da noite, pro nenê naná? O que é que um pai pode fazer, pro nenê naná? O que é que um pai pode fazer, no meio da noite, pro nenê naná? Venha cá no colo, pequenina, tão manhosa Que é, te canto a velha posa nova O que é que um pai pode fazer, no meio da noite, pro nenê naná? Agora está a zéguinha, mamonto da camomila Sou falto, uma voltinha, até na esquina O que mais posso fazer, pro nenê naná? O que é que um pai pode fazer, no meio da noite, pro nenê naná? Usa essas canções, da tua fita de ninar Ela não, foi feita pra dançar O que é que um pai pode fazer, pro nenê naná? O que é que um pai pode fazer, no meio da noite, pro nenê naná? O que é que um pai pode fazer, pro nenê naná? O que é que um pai pode fazer, pro nenê naná? O que é que um pai pode fazer, pro nenê naná? O que é que um pai pode fazer, no meio da noite, no meio da noite, pro nenê λέ Rán O que é que um pai pode fazer, no meio da noite O que é que um pai pode fazer pra dançar